Agora a gente fala de um acidente que aconteceu hoje à tarde na MG 474, na MG 474, próximo à cidade de Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce. Foi entre dois veículos de passeio, dois carros de passeio que bateram de frente na rodovia. É uma rodovia estreita, não tem acostamento. Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, essa ocorrência ainda está em andamento. Segundo os militares do Corpo de Bombeiros, quatro pessoas estão feridas, ficaram presas às ferragens. Não há informações concretas ainda se alguma delas veio a óbito. Mas os bombeiros estão trabalhando nessa ocorrência de um acidente na MG 474, em Piedade de Caratinga, com dois veículos que bateram de frente. As pessoas feridas foram levadas para hospitais da região. Não há informações concretas se houve alguma morte nesse acidente aqui na região.